Hoje nós estamos aqui com o Ricardo Castro, da peça 1 em 99. Não é mais 1 em 99, né? Não, são 19 anos de teatro já. Na verdade, dessa peça. De teatro tem 32 já. Mas 19 anos de 99. Isso é um milagre. Vamos falar a verdade? Qual o público estimado nesses 19 anos? Mais de 700 mil pessoas. Se você pensar numa Copa do Mundo, não é nada. Se você pensar em teatro, é outro milagre. Muita gente, né? E aqui em Lauro de Freitas, tem alguma surpresa aqui? Olha, na verdade, eu acho que as pessoas que vivem aqui... Porque Lauro de Freitas é Vilas, Itinga, Água Branca, Portão. Sou conhecedor da região. Então, se todo mundo ficar sabendo... É um público aqui em Vilas que tem poder aquisitivo, que tem informação. Assim como em Portão, Itinga, Água Branca. Então, se todo mundo ficar sabendo, e nessa casa maravilhosa que é a Santa Música, eu acho que de agora vai ser um sucesso retumbante. Então pronto. Então é toda quarta-feira, 21 horas, aqui no Santa Música, Ricardo Castro, em 99. E eu espero você. Porque se você não vier... Não, não vou rogar a praga, não. Se você não vier, eu não vou lhe conhecer. Eu quero é conhecer você. Venha, por favor. Isso aí, venha.